E aí seus voados, beleza? E hoje galera, começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal do Lado do Norte Rapaziada, mano, hoje é o seguinte Tô aqui no sítio dos caçadores de lendas escondido dos meus amigos Mano, eu cheguei de uma viagem muito longa lá de São Paulo Eu comprei meu carro novo Mano, e os meus amigos ainda não sabem, provavelmente aí vocês de casa já sabem que eu comprei um Chaco F-Type, tá ligado? Mano, meus amigos aqui ninguém sabe Eles estão acampando ali atrás e eu cheguei de viagem agora de tarde Eu cheguei de tarde e aí já arrumei minha mala e agora de madrugada já tô aqui no sítio dos caçadores de lendas e meus amigos já tinham programado essa viagem faz tempo, certo? Só que como eu tava em São Paulo resolvendo as coisas do meu carro novo, eu falei pros meus amigos que eu só ia vir amanhã de noite ou seja, eu já tô um dia adiantado deles, na cabeça deles eles vão pensar que eu vou chegar amanhã hoje eu vou passar uma noite aqui escondido e meus amigos não sabem, tá ligado? E amanhã de manhã eu quero ver a reação deles ao saber que eu tô aqui eu quero saber se eles vão perguntar do carro eu quero ver se eles vão perguntar se deu certo como que eu já tava aqui se eu tava lá em São Paulo agora há pouco mano, hoje de tarde eu postei store lá em São Paulo, tá ligado? eu fiz uma viagem pra Londrina e agora eu tô aqui mano, e é longe que horas são agora, Coronado? umas 4 e 20 4 e meia 4 e meia já da madrugada tá ligado? mano, eu tô caindo de sono tô morrendo eu não vou montar nem barraca pra me dormir hoje porque tem que encher o colchão todos os bagulhos vou pegar aqui, ó a marote e a gente vai dormir lá dentro você tá cansado também, Coronado? nossa, tô exato, mano mano, na moral véi, a gente... se eu pegar um treino aqui pelo Miaucê mano, nós veio... mano, a gente foi louco da cabeça, né? fez uma viagem de 6, 7 horas de São Paulo pra cá tipo, nem descansou, nem nada, nem dormiu só fumou as malas e já veio viajar pra cá de novo que é mais uma viagem, né? mais uma hora e pouca viagem até aqui você tá louco, rapaziada aqui é muito longe, véi mano, você tá azul? eu tô... é por causa da luz, né? eu tô tipo um smurf tá mesmo? eu também tava assim? você tava... ah, você tava mais... é, você tava tá? acho que tava mano, o Coronado, ele nunca veio aqui pra ser descaçador de lenda, rapaziada mano, tem um riacho ali atrás eu queria ver isso, é que tá à noite, eu consigo ver vamos lá, vamos lá eu tenho riso, mano, de rio à noite sério? não sei porquê, é que só quer a brisa mano, aqui tem um riacho, ó vou mostrar um pouquinho riacho não tem, é uma caçoeira, mano que barulheiro de água da perda olha lá, é uma pequenininha, ó tá vendo ali? ó nossa, mas é forte, mano a água bem ali, ó é por uma coisa forte amanhã quando tiver de dia, você vai ver vou ver, mano mano, vamos dormir? vamos, e vamos dormir infiltrado, né? porque... é o que você acha? tão macho pra ficar infiltrado, né? ninguém sabe ninguém sabe e o que você acha que os moleques vão falar amanhã? mano, eu espero que a gente acorde antes dele espero muito aham pra não dar ruim e sei lá, mano se acontecer da gente dormir a mais que eu acho que não vai acontecer não, mano acho que o canal vai ficar bem ligado aham mas se eles verem nós aqui, mano eles não vão entender nada eles vão bugar mas o que vocês estão fazendo aqui? é verdade eu também acho que vai acontecer isso pra eles nós estar em São Paulo sei lá vai travar a mente deles eu também acho, mano rapaziada tá seguro aqui, ó a lanternona pra aparecer não, não, não você tá azul tô azul hein? mano, então o bagulho vai ser o seguinte vamos dormir na Maroc vamos fazer igual o Coronado falou vamos dormir agora pra tentar acordar bem cedo amanhã ah não, vamos fumar o Rocha tá louco tá maluco, mano é... aí amanhã a gente acorda bem cedo pra pegar a reação de cada um bem legal mas aí se eu capotar, mano me desculpem é que realmente eu tô muito cansado é... viajei demais só que, mano deu certo o carro tá ligado, mano graças a Deus mano, tô muito feliz deixei o carro escondido lá em Londrina meus amigos não sabem qual que é o carro ou seja, mano tá tudo dando certo, tá ligado? até eu vim pro sítio dos caçadores de lendas deu certo é... no tempo que eu falei que eu ia vim só que eu só enganei meus amigos porque eu sou... mestre mano, você é o golpe? eu sou o golpe, tá ligado? o golpe tá aí, cara quem quer hein? hein? rapaziada já estamos preparando aqui pra dormir, ó mano a gente deitou os bancos é... a gente tá com o cobertor aqui pra não passar frio, mano hoje tá um frio do cacete bicho nossa mano tô com o travesseirão aqui bem amanhã vai ser acampamento real, tá ligado? vou montar a barraca a gente vai dormir na barraca e tudo mais só que, mano hoje eu tô sem condições estamos certinho aqui prontinho pra dormir, ó deitamos tudo tá top, não tá? tá olha que beleza mano, pra mim tá tipo... nossa... se não tirar as parabéns daqui fica bom nossa, que bom, mano mano, boa noite valeu valeu pelo rolê é nóis rapaziada boa noite até amanhã que amanhã vai vir uma super mega hiper trollagem muito bom dia rapaziada mano, tamo no acampamento os meninos já levantaram eu já troquei de roupa coronadão logo vai ser o seguinte eu quero ver qual que vai ser a reação deles agora dentro dele parece que não acordou mal tarde não acordou mal tarde mesmo ô, gente eu ainda tava cansado, mano eu viajou muito eu viajou pra São Paulo eu viajou pro Descaçador, tá ligado? eu viajou não sei por que eu tô batendo aqui mas mano, eu acordei morto eu não montei nem a barraca como eu falei pra vocês eu dormi aqui no carro tô quebrado, viajou você também? você também? mano, eu quero ver muito a reação dos moleques vindo lá olha, acordou tão tarde que eles devem ter acordado eles já estão fazendo colocando as barracas pra lá eles já estão fazendo um bagulho louco que parece, hein? verdade, mas eles estão arrumando tudo acho que eu tenho até uma competição aqui de Airsoft eu vou puxar com uma coisa do tipo que eu vi o Bruno tá mexendo com arma aqui, ó oi, meus amigos! cheguei! não tá em São Paulo? cheguei um dia antes e aí, Brunão? cheguei ah, mulher que aí, beleza? sócio do PK nojento e aí, mano? e aí, como é que foi a viagem? mano, foi cansativo, velho eu nem montei a barraca você ganha um carro novo no Maroc? eu tô com o meu pai não 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 pode vir ainda vai ter que fazer até perder a dor, né? tem que fazer tem que fazer uma surpresa pra vocês eu já até sei o carro que é qual carro que é? o Comboza a Comboza a Comboza a Kombi, Kombi oito porto, motor de... não, se fosse uma Kombosa eu até vinha com ela vou comprar a Kombi também, mano nervosa capotar ela cará de rolar de rolar ruim tá, pô eu tô tacona vim pra piscina lá dentro dela lá dentro, lá dentro dela ia andar com meus amigos por dentro nossa mano, na moral gostei de ter vindo antes que eu ia vim só amanhã, mano só que aí, quando eu abri de madrugada se eu falo pra você juro eu te acordei na madrugada alguém zoando na minha barraca, viado eu era os seis, mano mano, não era não era você já deu um susto na sua barraca, Renato não, eu tava indo assim eu tava aqui aí tinha uma voz os caras conversando aqui eu falei, mano, quem que é? eu falei, tá aparecendo uma voz coronada mas eu tava muito zoando aí ela falou assim mano, olha o tamanho da aranha tá bem aqui, mano tava bem aqui, viado pra mim pra mim dormir, viado aí uma hora, eu acho que... coloca essa parte aí sei lá, acho que essa aí é tá pegando o tamanho da aranha que tá na barraca do Renato, mano misericórdia mãe da aranha que tá na barraca dele, velho tá vendo? tá pegando mano, de cara mano, na moral a aranha tava bem na minha cara levei um susto, velho aí o... eu acho que foi o Léo que falou assim ah, vamos acordar ele pra avisar que tem uma aranha e o Coronado falou assim você vai acordar ele pra avisar que tem uma aranha lá de fora? é verdade, é verdade, é verdade o que? o que? mano, se tivesse... esse cara aí tava dentro? eu fui olhando assim mano, se a Alana tivesse dentro aí, beleza é mas ela tava lá de fora, eu falei ah, mano nem vou acordar, deixa ele dormindo eu acordei, eu cheguei tarde, mano cheguei lá pra umas 4 horas da manhã nossa, ele tá dormindo é, não, imagina... ô, quem tava acordado? o Gui? eu escutei, olha só, boy o Gui... o Gui... você tava dormindo, você e o Renan? eu escutei verdade você escutou? porque ninguém saiu pra me ver então, carai você não acordou não eu até acordei eu falei que eu escutei parece que minha avó falando é o Renan tava dormindo também eu e o Breno, eu e o Breno você não tava dormindo com o Thiago? eu acho que não ah, eu não entendi mais nada quando eu cheguei eu tava com o Teco ah, eu não entendi nada eu só fiz uma troca de casais você que trocou? eu tava com o Breno mano, curti de ter chegado agora vamos fazer assim vamos aproveitar aqui o final de semana aqui no sítio dos Caçador de Lenda e assim que a gente voltar, rapaziada eu vou apresentar pra vocês o meu carro novo nossa, eu acabei de chegar de São Paulo eu escondi, eu escondi ele não tá em casa tá escondido não tá no terreno tá na casa do Coronado, mano nossa, eu escondi e pego eu acabei de falar mas mano quem é a Karina? manda a foto eu falei pra ela não falar não o desgaminadinho tá lá escondo eu vou falar pagou? paguei eu acho que veio um GTR, hein mano, vamos falar vamos ver qual carro vocês acham que é Renato qual carro você acha que é? vai você acha que o Renato já não ligou pro Tecar? você ligou ou não? não tem nem sinal aqui eu fui na hora que ela vindo chupando na airquilha eu sem querer eu acho que o Tecar deixou deslizar o carro eu posso falar real mesmo? por que? qual? normalmente é velar branco falei a verdade porque eu sem querer entrou no seu PC eu acho que é outro e vi na conversa do Tecar não, eu to falando sério mesmo eu acho que é um Mustang acertei você acertou? acertado acertado você acertou acho que é Mustang eu acho que eu sei carro que é ou ou sei lá que esse carro forte não quer que é o nome? Mercedes ah eu andei numa Mercedes lá, Renato qual? eu andei no Instagram dele uma GLA 400 mano, 2020 ela é LG né? ela fala com você e você fala com ela o painel parece uma geladeira mano e ela é aquela tipo SUV não é? não não é SUV é isso é GLA 400 eu acho não, ela é uma 130 uma branca? 130 eu acho 180 então 180, isso mas a mais fraca é minha é mais fraca não, eu falei ela só que a internet é top né? é mais fraca só que mano, ela é 2020 o bagulho é louco mano eu queria pegar uma Mercedes 2020 nossa, o bagulho é muito bonito mas infelizmente não tenho todas as rendas né? do Léo nossa, é fraca vai vai, qual a Lanjica? eu acho que é um Jaguar F-Type o Jaguar F-Type? bonito bonito nervoso você disse? o pai da Lanji Lanji? o pai da Lanji o pai da Lanji? velar qual? velar? eu acho velar, boa velar da rua você disse, Mustang? não nesse vídeo mas um dia eu vou te mostrar um áudio que você vai falar assim nossa Kikala esse é bom hein aí você vai entender tá vou deixar e você que carro você acha que eu compro? deve ser um renegade deve ser um jipe renegade mesmo um jipe? tá maluco? e você Gui? manda a sua proposta eu acho que é um Viper do papai Viper do papai? é é é raro mano é raro você é doido da cabeça? é difícil é um Viper é louco né? verdade mano cheguei aqui no sítio rapaziada mano teve gente que falou o carro que acho que eu comprei mas na moral achei que ia perguntar pra mim o carro que eu achava ah mas alguém acertou Léo? alguém acertou? mano eu não vou dar esse spoiler todo aí é mas mano na moral passou passou ó vou falar bem a verdade pra você não vou falar nada vocês estão todos curiosos aí eu não vou falar nada não mano eu vou chegar a falar ó rapaziada o bagulho é o seguinte o Boquinha ele acertou o carro que eu comprei mano e o Renato acho que eu comprei uma velar o Renato é doido ele acha que eu comprei um carro de 7 lugares tá ligado? mano vou abaixar aqui pra ninguém ver eu falando mas velho o único que acertou ó o Thiago querendo ouvir lá ó o Thiago querendo ouvir o amigo vem aqui em baixo mano o único que acertou foi o Boquinha o Jaguar é o Type mano como que ele sabe velho ele chutou e chutou muito bem ele tá maluco sai daqui vocês estão todos de zoio que eu tô falando aqui você parece que eu não tô vendo aqui não Thiagão velho nojento mano eu vou deixando esse vídeo por aqui espero muito que tenham gostado se você gostou deixe muito seu like se inscreva no canal se você não for inscrito demorou valeu falou fui tchau tchau